Olá, eu sou a Dilson, terapeuta xamânico, trabalho com várias técnicas xamânicas, mas hoje eu estou aqui para conversar com você sobre um curso do Tarot dos Animais de Poder, um curso 100% online. Então, para você que está procurando técnicas xamânicas de autocura, este é um curso onde você poderá fazer uso do conhecimento das cartas para curar você, a partir do Tarot terapêutico, aquele que mostra os bloqueios, mas também mostra soluções para liberarmos esse bloqueio das nossas vidas e curarmos, tanto fisicamente, energeticamente, emocionalmente. E depois, com o conhecimento desse curso, você poderá fazer jogadas para você e jogadas para outras pessoas também. Então, esse curso, ele está dividido em 10 módulos, um por semana. Então, nós vamos estar juntos durante 10 semanas. E assim que você completar o curso, você vai passar por um atendimento comigo de duas horas. Então, o curso inclui apostila, certificado, o próprio livro do material, as cartas e um atendimento comigo de duas horas. Então, gratidão por enquanto. Se você tiver alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.